Quando estou longe de você Para seus braços e também para seus carinhos Como é bonito a gente viver e amar Tu não compreendes o quanto eu te quero tanto É impossível esse nosso casamento Vivo sofrendo só pela dor da saudade Pensando em ti e amar cada momento Eu sei que é triste mas tenho que estar tranquilo E não sou eu a causa deste sofrimento É um amor que brotou em minha alma Começou cedo e logo ficou no relento Amanhã mesmo vou dar um jeito na vida Pra mim já chega a me viver tamanhador Eu já não posso cantar ou gravar um disco Me venha a mente teu sorriso encantador Meu Deus do céu me ajude a vencer este trecho Que estou passando conforme esta letra diz Me deu uma força neste infeliz romance Para que eu possa ser na vida mais feliz Meu bem te quero mas te amo cada dia Aonde estou vejo teu rosto tão bonito O meu amor é muito lindo por eterno É bem maior do que as estrelas do infinito O meu amor é muito lindo por eterno É bem maior do que as estrelas do infinito